Enquanto houver saudade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra me ligar Como é que eu vou me embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo, eu te quero E não vou brincar com a vida O amor vem assim tão perfeito Pra mim nunca mais Porque eu te amo, eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer que esse amor Por você é demais É demais Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver a verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra me ligar Como é que eu vou me embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo Porque eu te amo, eu te quero E não vou brincar com a vida Porque eu te amo, eu te amo Porque eu te amo, eu te quero Eu te amo, eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer que esse amor Como você é demais É demais É demais É demais Eu te amo, eu te amo Quero que eu te amo Eu o te amo É demais Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Azul